A gente começa a edição de hoje falando sobre o mosquito Aedes aegypti. Quase um mês depois do início das vistorias em imóveis fechados, mais de 150 locais já foram fiscalizados em Arasatuba. Mas quem será que paga essa conta, hein? Veja na reportagem. Sujeira que não acaba mais. Tudo isso foi encontrado no quintal de uma casa que está fechada há muito tempo. Até criadouros do mosquito Aedes aegypti foram encontrados pelos agentes de endemias de Arasatuba no noroeste paulista. A fiscalização em imóveis comerciais e sem moradores faz parte da rotina deles há quase um mês por causa de uma lei federal que permite a entrada dos agentes nesses locais. Aquilo que a gente teria que entrar na justiça para conseguir uma ordem judicial, com essa lei a gente já faz essa vistoria sem precisar esse tipo de recurso. Desde que a medida passou a valer, mais de 150 imóveis já foram fiscalizados. Em alguns casos é preciso chamar o chaveiro para que a vistoria seja feita. O chaveiro só abre o portão quando o responsável pelo imóvel não é encontrado para entrar junto com os agentes no local. E essa luta contra a proliferação da dengue tem um preço. Até agora a prefeitura já gastou mais de 3 mil reais com o serviço do chaveiro. Estando presente ou não, após a fiscalização, o proprietário é notificado caso precise fazer uma limpeza no quintal, o que acontece na maioria das residências fechadas. A gente encontra vaso sanitário com água acumulada, sem estar tampado, ralos com água e materiais inservíveis no quintal que se chover vai acumular água. Nós realizamos o primeiro Lira em janeiro, que deu 11.1. E com a colaboração dos moradores, da população em geral, a gente conseguiu em maio abaixar para 1.6. Isso é uma mostragem daquilo que a gente encontra no município. E agora em julho deu 1.2, mas as ações, independente do resultado, continuam a todo vapor. Para os vizinhos que já sofreram com sintomas da dengue, a ação dos agentes nos imóveis fechados é necessária, já que não podemos dar brecha para o mosquito Aedes aegypti, que não transmite só a dengue, mas também a chikungunya e o zika vírus. Protege o vizinho do lado, né? Porque na realidade, por tabela, ele prejudica a gente. Se ele não cuida, a gente cuida, ele não cuida. O senhor já sofreu com a dengue? Já, já peguei dengue. Não é só porque pegou, mas a gente sabe que é uma doença prejudicial, né? A pessoa não trabalha, perde o dia, prejudica, assim, é horrível. Tem que cuidar mesmo. Precisa cuidar.